DJ Lou Omega do Samba Rock Que seja para ser o inimigo E que esteja no exterior Falando mal da gente Como por exemplo Dizendo que o Tarso de Castro Não entende de jornal E que o Sérgio Cabral é Vasco por fora, mas Flamengo por dentro E o Luiz Carlos Maciel Está em Turripe a Tropicália Que o Ziraldo é antimeneiro Só trabalha com barulho Que o Jaguar é manager E aproveita todo o cig Que o Milo é o ex-marido daquela mulher Que o Fortuna pensa em fazer humor Para fazer Fortuna Que o Paulo Francis está inserido No contexto da consumação Do bisco e da GPP Que o Paulo Garcês Bimbe com o clique na coca Clic, clic, clic Que o Pedro Ferrete Fala, fala, mete o pau E não aparece Que o Zing morre de amor Que o Zing morre de amor Pela verdade é toda Tilara E não é correspondido Que perigo E o Renfio Teve um problema patológico Ele é o próprio Pratinho baixinho E dizendo Que eu sou namoro E pregadinha E que eu sou duro E só ando de trem Mas o que vai vai O que vem vem Mas o que vai vai O que vem vem Mas o que vai vai O que vem vem Cosa mostra Você É coisa mostra Essa garota linda É coisa mostra A simpatia É coisa mostra O amor O amor É coisa mostra O Pasquim É coisa mostra O Flamengo É coisa mostra Toda escola de samba É coisa mostra Oh, bebê Bebe, bebê, bebê É coisa mostra O Carnaval É coisa mostra A Zona Norte É coisa mostra A Zona Sul É coisa mostra A República Livre de Ipanema É coisa mostra 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 Esse seu sorriso Esse seu sorriso lindo É coisa mostra Essa sua simpatia É coisa mostra 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 É coisa nossa Esse swing é coisa nossa